Bom rapaziada, estamos em mais um episódio de guerra e eu tô com pressa porque hoje eu quero fazer o Rei Demônio, na real tentar, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu quero chegar próximo de tá fazendo o Rei Demônio e já ruxar nas fadas, porque eu já quero fazer essas coisas, pra tentar logo no caos, eu quero tá tipo, no próximo episódio ou até mais dois eu tá de caos, antes eu vou vir aqui e vou pegar essas shulkers aqui, porque eu preciso esconder meus modos galera, bom, vou esconder aqui na minha mesmo que é a vermelha e vou esconder aqui os modos do caos galera, porque senão se alguém vem aqui pode me roubar facilmente, então eu vou deixar aqui escondido, acho que aqui é minha base não, é uma mais pra cima né, é, vou deixar escondido em algum lugar obscuro, eu acho né, bom, na real não, não vou deixar, sei lá o que eu tô falando, eu comprei isso aqui pra farmar tá, que é o tesouro, ele dá 25 de dano, eu comprei só pra farmar, não vale pra PVP, porém pra farm isso pode, então bom, vamos pegar aqui, eu preciso desse pro caos, é, eu vou precisar da minha deidade também, então vamos tirar aqui minha deidade, eu não vou mais usar a deidade, bom, se a deidade ficar bugando aqui é só pegar um capacete e colocar, aí peguei aqui a deidade e vou deixar já os dois, a deidade e esse negócio, pronto, deixa o caos, não, deixa o caos, ó, deixa o teu ultimate e deixa uma deidade, GG, agora aqui eu vou guardar escondido em algum lugar galera, GG, achei um lugar, vou deixar aqui escondido aqui e faço assim galera, pronto, tá aqui no canto, tá, vamos começar a fazer já as coisas do rei demônio mano, eu vou precisar aqui de DNA, antes eu presentei aqui, isso, dois e vamos começar a fazer, beleza, tem que ser muito rápido, eu vou precisar de todos os mandamentos absorvidos, cara, é só isso né mano, nossa, é só os mandamentos absorvidos, eu esqueci que era tão fácil assim mano, e tão difícil ao mesmo tempo, mandamento, só tem o do silêncio cara, é, e eu vou ter que pegar aqui nessas luckz aqui pra ver se eu pego mais mandamento cara, mas eu só tenho o do silêncio mano, meu Deus, eu esqueci que era tão difícil assim pegar esses mandamentos cara, já tem que pegar nove mandamento, pelo menos isso, se eu conseguir, não, eu não vou conseguir pegar nove mandamento, não vou conseguir, eu precisaria de, eu precisaria achar outro bicho, nossa, eu não vou conseguir, beleza, tá, hoje eu não vou jogar de deidade, eu vou jogar de teu antemate, tá, esse daqui não é parecido, esse também não é parecido, esse não é, e esse também não, bom, falta três mandamentos cara, eu vou ter que ir em busca de três mandamentos agora, é, vai ser um pouco difícil cara, porém, não sei, hum, eu posso começar a fazer sabe o que galera, as fadas né, o homem fera também já tem o level 3, eu vou pegar o homem fera, tá, já tem alguns modos caos mano, eu vou precisar também do rei druida, uh, já vou fazer aqui o druida galera, antes de tudo, vamos fazer o do hidra aqui, pegar aqui minhas mana, tá, eu acho que eu vou precisar só disso aqui de mana, nossa, não tenho quase nada de giga mana, beleza, faz aqui um druida, falta de giga né, beleza, tem que fazer a giga mana, pronto, tá, vamos fazer aqui o do hidra 2, e pra fazer o do hidra 3, pronto, do hidra 3, aí, já tenho dois modos aqui galera, nossa, total, tenho quatro modos véi, pegar o meu T1 e GG, bom, eu vou precisar pra fazer o caos mais o que? fragmento caos, ah, um T1 também, e o rei vampiro, e o rei gigante, tá, bem fiz, tá, rei vampiro e rei gigante, gigante, vamos ver se eu tenho de vampiro, nossa, eu não tenho de vampiro, eu não tenho DNA, vou só pegar aqui, não tem problema não, mas eu vou fazer as coisas, o que falta? mega mana, GG, ó, gigante 1, nossa, precisa de giga, galera, se pá vai faltar, hein, é, vai faltar, ômega mana, tá, vai faltar, mas não tem problema não, vamos deixar aqui, vamos guardar esses DNA, tá, vou fazer o modo história rapidinho galera, aí eu vou abrir minhas luck, vou ver se eu pego alguma coisa, cara, talvez eu já vá pro PVP, e depois eu tente algo, tá ligado? galera, vamos já pegar aqui, vou colocar aqui, ó, bom, eu acho que hoje o povo vai tá de deidade suprema, pra mudar bem a real, galera, se ontem tinha gente de ter uma ultimate, eu acho que hoje é dia de deidade, não sei, cara, e minha sorte da luck foi toda embora, cara, eu acho que faz umas 2 guerras que eu não pego mais cap, eu não sei mais o que é pegar cap, galera, caraca, mano, galera, eu não sei mais o que é pegar cap não, velho, coloca o ender chest aqui, o ender chest eu não vou precisar mais me preocupar e esconder coisa, galera, agora tem o ender chest, tá, elytra, mas elytra, acho que não vai ser tão útil, tá, agora a armadura vai, meu Deus, galera, agora aqui tá uma bagunça, tá, e eu tenho 2T1 pra usar, minha armadura eu tenho algumas, cara, a única coisa que eu precisava era limpar um pouco esse meu inventário, pra paciente eu vou fazer mais 2, peitoral não precisa de tanto, preciso fazer mais calça, calça e bota, pronto, galera, agora sim, meu inventário tá nice, pronto, galera, meu inventário assim tá nice, vamos pro PVP, beleza, apertei esse PVP, tá 1, cara, eu deixei toda minha comida lá fora, isso vai ser um pouco ruim, mas não tem problema não tá, é só derrotar alguém e pegar comida, mano, PVP já deve tá 1, galera, olha o tempo que passou bom, rapaziada, eu tenho que achar alguém pra treta, mano, pra encaminhar o meu modo do caos também já tá quase, então eu não preciso me preocupar tanto assim, tá ligado, meu modo do caos tá quase encaminhado rapaziada, eu preciso achar alguém rápido antes que eu fico com fome tá duas pessoas aqui beleza veneno bom, vou levar logo o veneno sem dó, sem piedade toma, veneno com meu cap vai beleza vamos lá, veneno veneno não vai aguentar muito não com esse modo dele, não vai aguentar muito não, galera o modo é muito mais forte que o do veneno tá, caiu aqui e já era, veneno caiu aqui e já era, veneno tá, tá tentando sair vem veneno, vem veneno não vai aguentar muito não, mano, seu modo é muito mais forte que o meu beleza mas eu quero ver qual é esse modo, é um modo de demônio, mano deve ser um demônio 3, tá ligado ah, com meu cap vem vem beleza ele com meu cap vai fugir não, veneno tá oxi hã? oxi um tapa, rapaziada um tapa bom, vou ficar e-farmano não vou lá pra luta não, mano tá, não sei de onde tirou esse modo, mano não sei de onde tirou um tapa, estranho, hein, mano pô, perdi um PVP ontem hoje chega com com o modo dando um tapa, mano tá, eu não vou pro PVP não eu não sou otário oxi cara, estranho, mano um tapa, tá bom o cara deu um tapa em mim tá bom, vou ficar fazendo minhas coisas mesmo vou farmar vou fazer minhas coisas tá, sai fora, mano o cara deu um tapa, velho sai fora quero ver de onde ele tirou esse modo aí, mano sai fora já pensou? é um caos um caos no episódio 3, tá ligado? não, é impossível não tem como não tem como, mano não tem como, mano na moral mano, se for um caos eu falo que é muita mentira, rapaziada mas não sei qual modo deve ser não, mano tá, vamos pegar aqui logo essa shulker aqui vou colocar ali dentro vou pegar só isso aqui vou duplicar eu vou duplicar mais uma vez pra duplicar com alguns modos pronto eu pego e guardo lá no meu negócio GG tá, agora eu faço minha maior história, galera tá bom o cara me deu um tapa, mano eu não vou ficar ali mais nem a pau, velho ainda bem que eu não levei nada de importante e não era o rei demônio, galera não era o rei demônio, mano quero saber que moda era aquele, velho tá, eu vou ficar fazendo aqui meu modo história pra fazer meus crafts, mano mas, caraca comenta que moda era aquele ali, rapaziada não era nunca um rei demônio deixa eu abrir a porta como vai funcionar tá, vou ter que ficar batendo aqui nele mas eu queria muito saber que moda era aquele, mano de verdade vocês vão ter que comentar pra mim, velho se ele der um hit kill no... no teu anti-mate eu tenho certeza que ele daria na deidade também então eu vou guardar minha deidade, tá ligado? deixa minha deidade lá vou precisar dela pra fazer o caos então deixa ela lá logo logo eu zero a moda história e volto pras missões do começo aí é fácil de derrotar eu já tô aqui no Starossa ela me matou, mano atrapalhou meu farms ainda bem que ele não pegou nada, rapaziada ele é burrão, velho só olhou, viu que não tinha nada e não pegou nada ele achou que ia deixar a moda ali mas eu não sabia que o rei demônio tava tão roubado assim não, hein, rapaziada meu Deus, mano poxa eu acreditei a Adam, se eu não me engano, né não lembrava de ter deixado o rei demônio assim bom, vou voltar a fazer meu moda história e fazer meus modos não tô nem aí eu só acho que aquele não foi o rei demônio supremo não, rapaziada que ele teria que ter 18 mandamentos, mano eu me pergunto como aquele louco conseguiu 18 mandamentos, velho não é possível ele ter conseguido 18 mandamentos, rapaziada sem choro, mano 18 mandamentos só se ele tá desde o primeiro episódio só pegando mandamento, mano porque tem que ter 18 mandamentos diferentes tem que ser 9 mandamentos diferentes ter 2 mandamentos de cada pra fazer o rei demônio supremo não é tão difícil, mas pô ali foi guerreiro pra fazer, hein caraca, moleque ali foi insano pra fazer mas pra mandar bem a real, galera eu tô pouco me importando em tirar pvp hoje, tá ligado a única coisa que eu quero é fazer os meus modos bom, rapaziada eu terminei aqui a missão duas vezes tá ligado fiz o modo história duas vezes estou com algumas coisinhas e vou terminar o meu farms oxi, cadê meus mandamentos? eu colocado tudo aqui tá com meus mandamentos, sumiu? bom, rapaziada ele roubou meus mandamentos mas o que eu vou fazer? eu vou comprar muito até porque eu tô com muito dinheiro então eu vou comprar só negócio de Luxe e eu vou tentar fazer agora o meu gigante e é isso, mano que falta fazer meu gigante eu não sei se tem humano, híbrido alguma coisa, vou ver não, vai precisar só do vampiro mesmo ah, de boa vou fazer agora meu gigante beleza, vamos fazer aqui então o meu gigante gigante level 1 qual que precisa? giga, cadê minha giga mana? gigante level 2 e o gigante de aço GG bom, vou fazer já alguma fada que eu acho que eu tenho algumas fadas aqui e já ia adiantando porque o fado é bem difícil, galera vou precisar fazer isso daqui, ó vou precisar fazer essa fada aqui juntar várias, tá ligado? então já vou tentar fazer a do King, esse pá nossa, precisa de cada uma tá, vou conseguir fazer a do King, esse pá vou continuar tem que fazer a do Helbrand beleza agora pra fazer a do King ah, Gloxinia beleza, fiz a do Gloxinia fazer a do King falta a mana angelical putz, ele deve ter roubado minhas mana angelical, né? ah, ele roubou caraca, mano ah, dá nada eu vou fazer no modo história e já pego o mana angelical eu vou precisar de fada de Anne do Ban de cada pecado ah, de boa sabe o que eu vou fazer? vou descer e vou comprar algumas coisinhas e ele roubou minha roupinha dos Eldris deixa eu só a do Meliodas só procurar vendedor agora beleza acho que esse daqui vem de arma se eu não me engano ele vem de roupa vamos pegar dos Eldris já vamos lá preciso comprar DNA Box e também preciso da Luck vou comprar os DNA primeiro vai, por favor venha de fada ou pelo menos de vampiro tá, esse aí é do que? destruída ah, não sei do que que veio esse ah, veio de vampiro? GG vampiro veio tá, vou conseguir pelo menos fazer um vampiro ah, eu vou derrotar esse mago vou aproveitar que tá aqui me dá dinheiro, vai tá, agora eu vou fazer aqui o meu rei vampiro pronto vampiro deixar os modos do caos aqui embaixo não, deixar aqui dentro mesmo vampiro e gigantes tá um, dois, três, quatro, cinco falta quatro modos se bem que o o rei demônio eu consigo pegar amanhã então amanhã eu vou estar de rei demônio supremo vai ficar faltando só os mais difíceis que vai ser os híbridos e também essas fadas pô ah, GG não vai ser muito difícil não GG bom, vou continuar farmando aqui vou fazer minhas coisinhas tá ligado, rapaziada aproveitar aqui vou fazer minhas coisinhas eu acho que vou ter que mudar de base agora que já sabe onde é minha base mas não tem problema não vou começar a fazer os híbridos também acho que os híbridos vão ser bem GG pra eu fazer então, tá safe bom, tá bom, tá bom vamos lá, tchau vamos lá, tchau vamos lá, tchau Tchau.